Alimentos ricos em zinco que você precisa usar depois dos 40. Embora muitas pessoas não conhecem as propriedades do zinco, ele é essencial para o funcionamento ideal do organismo. Ele ocupa o segundo lugar de concentração no corpo depois do ferro. E quem diz isso são os grandes especialistas. E ele diz mais, o zinco é necessário para o desempenho das defesas do corpo, ou seja, que o sistema imunológico trabalhe e mantenha as infecções longe do organismo. Do mesmo modo, o zinco influencia na cicatrização de feridas e no metabolismo dos carboidratos. O seu consumo é recomendado para prevenir resfriados e tomados durante pelo menos 5 meses e você começa a ter resultados excelentes contra resfriado. Então, verduras e frutas contém zinco, mas não contém tanto como o zinco que se encontra nas proteínas animal. Agora, se você quer fugir da proteína animal, para aqueles que evitam a carne animal, pode obter quantidade de zinco que necessita nas frutas secas, como nozes, semente de abóboras, semente de girassol, amêndoas e avelã. Por sua vez, também pode ser encontrado em cereais integrais, como leveduras, trigo, aveia, germe de trigo, milho, pão integral ou arroz integral. Bom, eu, por exemplo, evito muito carne animal, que eu sei que isso não é legal, principalmente depois dos 40, coloquei muitas toxinas e isso atrapalha muito, você começa a ter problemas de articulações devido a essas toxinas do corpo e muitas outras doenças. Então, eu, depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a buscar zinco o quê? Mais nas sementes, né? Então, que nem os especialistas falam. E isso eu senti que melhorou muito o meu organismo. Então, está aí a dica para você. Se você gostou, eu gostaria que você compartilhasse aí, bom, levasse as informações para outras pessoas aí. E eu gostaria também que você curtisse, é bom a gente saber que as pessoas estão curtindo aí. E se você está no YouTube, procura se inscrever aí, faça sua inscrição, que você vai ter acesso a tudo isso aí, ok? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até no próximo vídeo. Aguarde, tchau!